A Paz do Senhor, meus irmãos, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no Teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar para o meu Senhor. Onde eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no Teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar para o meu Senhor. Se esse é o preço que tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Segui-me do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno para o Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo o que tenho, pode levar, pois venho de Tuas mãos. Mas deixe-me apenas com meu coração, porque fui aonde o Senhor pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da Tua cura. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Se esse é o preço que tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Segui-me do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno para o Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo o que tenho, podes levar o cheiro de Tuas mãos. Me deixe-me apenas com meu coração, porque fui aonde o Senhor pôs a mão e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da Tua cura. Me dá poder de filho, mas você sobre mim a virtude não diz. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da Tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude vantíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a szyn gelade em mim. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação.